Oi, fazendo mais um tapetinho de crochê, aliás, um tapetinho não, uma passadeira para cozinhar. Esse é com fio conduzido, trabalhando com duas cores. Trocar de cor, pegar o branco ou uma. Vocês sabem, né, quem gosta de fazer crochê, não consegue ficar sem fazer. Eu sempre tenho que estar inventando alguma coisa para não estar fazendo crochê. Aqui eu fico desesperada se não tiver barranche, o orelho barroco mesmo, e trabalhar de uma peça. Dando de cor no meio. Pargando vermelho, dando uma puxadinha no branco. Virei aqui na barra, e vamos na barra, e na carreira. E assim, tá feito de barra, hein? Carreirinha por carreirinha. E assim, tá feito de barra, e vamos na carreira.